Ainda bem que eu tô gravando isso. E aí, cambada! Estamos aqui hoje, Odeção Festival de novo. Ano passado nós já veio. Hoje é dia 6, Odeção. Segunda vez que eu venho, o Murilo já veio antes. Murilo não lembra. Ele não virou, Odeção. Primeira vez que ele vem na Odeção, então. O Douglas também. O Douglas até apareceu no outro vídeo lá. Nós ainda não se falava direito. Mas ia, vai ter o showzão de rock. Agora são umas 3 e... 3 e... 4 horas já, vai? Chegamos 4 horas. Bom, eu só vou gravar... Olha o trem. Eu só vou gravar o Carnissal. Só o Carnissal, não vou gravar outras bandas. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero que esse vídeo ficar muito grande. Porém, eu acho que ainda vai ficar. Porque o Carnissal, vocês estão ligados, né? Vamos pra cá. Olha o trem. Olha, print, print, vai. Não. Copyright. Eu esqueci metade da minha fantasia e você não me lembra. Eu vou te lembrar. Pera o quê? Ah, vai. O quê? Olha lá. Todo mundo de rock que apareceu. A carinha de bacalha. Olha, o Douglas desistiu de usar essa saia, a fantasia dele. Eu não quero meter a porrada em ninguém. Se vai expor ele. Ah, nem perma. Eu também. E mais por você também. Eu pisei nisso umas 15 vezes já. Nem parece, mas eu já pisei. Agora vai ter que ir no banheiro agora de novo por causa desse filha da... Eu te amo, seu p***. Eu ia falar, não é recíproco. Vamos. O objetivo já foi cumprido. Foi tirar uma foto com o Carnissal. Ó, Carnissal aqui na descrição, beleza? Só clica lá no arroba que você já vai direto para o canal. É, eu não sabia como você estava gravando. É, Carnissal mesmo. Animal. Eu estava zoando. Ó, chegou a galerinha do mal aí na frente. Ô, Flavis. Essa sua fantasia está muito f***. P*** de pariu. Que da hora. Está muito da hora sua fantasia, velho. Ó, Luan. Luan veio daquele jeito. E aí, Amy? Alô? Oi, é? Alô? Oi, é? Cala a f***. Tu acha que você está acabando a bater em mim? Galerinha do canal. É, eu falei que sou totos ali. O bicho falou que vai rebentar hoje, hein? Vamos ver. Na verdade, nós ficou brincando aqui já, mas eu não filmei porque eu falei que só ia filmar Carnissal. E, velho, eu fiz uma cagada muito grande. Eu deixei a câmera no bolso e ficou gravando 16 minutos no escuro. Eu senti um bagulho quente aqui na minha perna. Falei, que p*** essa? Era a câmera ligada e estava gravando. Olha só o que ficou gravando. Dá uma ligada. Tem mais, velho. Aí. Nossa. Pegou o arroba. Eu espero que a bateria não acabe. E tem bastante bateria ainda e tem tempo também, né? Agora o Douglas está no banheiro. Não, é sério que você... Não, vou fazer... Vou cagar. Vai mijar, vai mijar? Não, vou cagar. Vai cagar, vai cagar. O Douglas vai cagar no rolê. Esse está, né, mozacá, no banheiro? Eu vou gravar um... Eu vou gravar um semijão, filha da... Dessa vez eu vou usar o Hypersmooth desligado. Eu não vou deixar... Não vou deixar o Hypersmooth desligado. Desligado total, velho. Porque eu quero ver como é que vai ficar. E também se não ficar bom, dane-se. Dá nada não. Está à noite mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Bem, galera, não é carne e sal. Vamos destruir tudo nessa porra agora. Essa porra se chama... UBRA! 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 O próximo sol se chama NOTIFICADO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL